Hoje eu trouxe cinco dicas para você ter sucesso com as suas violetas. A primeira dica é a iluminação. É importante manter suas violetas onde tenha bastante claridade, mas sem sol direto. O sol, ele reduz o tempo da floração e pode até queimar as folhas da sua violeta. A segunda dica são as regas, que devem ser feitas direto no substrato, molhando de todos os lados até que a água saia no furo do vaso. A terceira dica é evitar molhar as flores. Isso faz com que elas durem menos. E não é isso que a gente quer. A quarta dica é não deixar água parada no pratinho. Isso pode causar o apodrecimento das raízes e a perda da planta. E a quinta dica é a adubação, que não precisa ser feita enquanto a planta estiver com flores. Só devemos adubar depois que acabar a floração. Você pode usar um adubo próprio para violetas encontrados em gardens e floriculturas. E aí, gostou desse vídeo? Então aproveita para me contar, qual é a próxima planta que você quer ver por aqui? Deixe nos comentários!